Oi meus radiantes, bora explorar? Meu nome é Thalia Molinário e hoje eu vou fazer um vlog de viagem Estou indo pra Minas Gerais, em São Lourenço Vou mostrar tudinho pra vocês e também falar valores Música Por aqui a aventura já começou, estamos saindo do Rio de Janeiro, nós vamos de carro Música Agora são 10h para 1h e a gente parou pra comer aquela burguetinha Agora depois a gente seguir em viagem Música Já tirei um cochilinho e ainda nem chegamos São 3h10 Faltam 14 minutos pra gente chegar Meu irmão dormindo Estamos quase lá Música Chegamos Gente, nem eu estou acreditando na vista desse chalé Que incrível, sério Olha isso Música 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 Como a gente só vai passar 3 dias, a gente já está indo aproveitar, né mãe? Aí nosso look, mas seu mãe Toda maravilhosa Arrasou E o meu Calço biquíni Música Música E tem uma academia Bem pequenininha, mas Pra quem gosta de caminhar De caminhão Pra quem gosta de balhar quando vai viajar é ótimo Música Olha isso Esse é o especial desse hotel Olha essa piscina É uma cascata artificial Música Música Vocês sentiram o poder desse lugar, né? Imagina amanhã que vai estar batendo som E gente, a diária aqui custou apenas 450 reais E 400 reais pra família, tá? Que é eu, meu irmão, meu pai e meu irmão Vale super a pena Aqui é comida inclusa Sem direito a janta, café da manhã e almoço Tô comendo minha jantinha Peixe, batata, frita e arroz E eu não consegui mostrar o buffet pra vocês hoje Mas vou tentar mostrar amanhã Porque hoje tava muito chique Você pode comer à vontade Agora eu tô comendo um caldo verde E o sobremesa eu escolhi doce e leite Minha mãe tava comendo um bolinho Eu e meus pais vamos agora pro centro de São Lourenço Vou mostrar um pouquinho pra vocês também Porque é a primeira vez que a gente vê em Minas Música 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 Já comecei hoje Já tomei o dia, já tomei o meu café Agora vou tirar umas fotinhas Na piscina Tá muito frio Mas tô fazendo a plena E de biquíni Mas tá bom Música 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 E eu peguei 28 reais Nesse drink E eu peguei 28 reais E eu peguei 28 reais Hoje eu escolhi batata frita E que cheia de peixe Olha essa vista Música E sobremesa Eu escolhi mousse Que bom Aqui também tem essa piscina Com vista pro lago No lago também tem pedalinho Mas eu não cheguei Música 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 Beijo e oréano Oréano Só isso Gente, isso daqui é muito bom É igual um coração E esse bolinho de chuva derrete na boca Tá muito gostoso Terceiro e último dia Já estamos aqui no carro Nós vamos passar no centro de São Lourenço Depois vamos partir pra casa Não quero ir embora Gente, a única crítica que eu tenho pra fazer daqui É sobre o wi-fi Porque o wi-fi aqui é péssimo It's you and me, babe It's what you need, babe I got it, I got it now I got it, I got it now You're not the one When it's said and done It's okay, baby Nothing really lasts forever For now let's run Towards the sun Think it'd be better if you Don't let me, don't let me, don't let me go While you make my heart get faster When we get close Just take my hand, baby Let's lose control Even if it's said and done I got it, I got it now I got it, I got it now I got it, I got it now Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo Já deixa o like Se inscreve no canal Me sigam nas redes sociais Até a próxima Tchau